O problema está localizado entre a Rua do Trilho e a Paz de Carvalho. A cratera é escondida pelo mato. Quem olha, passa por aqui, não para, mas vê de longe, só vê o mato grande. Mas, na verdade, esse mato está escondendo aqui a grande problemática que começa aqui. Olha só, o buraco que se formou, as margens da via no asfalto, a tubulação que foi quebrada, que joga ali para dentro uma intensa quantidade de água. E essa água acabou cortando, aos poucos, a lateral e acabou formando esse grande buraco, essa cratera. A situação se tornou insustentável para alguns moradores que estão resolvendo, então, vender o seu terreno. Porque acreditam que o problema vai piorar cada vez mais. E não é somente aqui nesse território, nesse trecho, mas mais para frente também a problemática se estende. A informação que a gente recebe é de que há anos os serviços não ocorrem aqui na Paz de Carvalho. E por isso o buraco se tornou tão grande a ponto de ameaçar os moradores a venderem os seus terrenos. A situação realmente é muito complicada. Lá ao fundo a gente vê alguns funcionários da prefeitura fazendo a limpeza na unidade de saúde, mas é somente ali. Aqui, se tirarem, por exemplo, esse mato, eu acho que vai piorar porque vai acontecer a erosão ainda mais. Eu acho que o que mantém ainda firme certa parte dessa via é o mato, mas se tirar esse mato, a erosão vem ainda maior. O que precisa ser feito aqui de imediato? O serviço de drenagem para que a água possa fazer o seu escoamento. Mais embaixo, ajeitar a rua como terraplanagem para que a população possa ser beneficiada. E quem sabe, futuramente, uma pavimentação que é tão sonhada, mas que os moradores, muitos deles, já perderam a esperança.